Aos 25 dias do mês de abril de 2016, eu comunico que já estamos em 25 vídeos diretos aqui no canal. Sim, é viajante! A gente já tá batendo papo pra caramba, né? Nossa senhora, a gente tá conversando demais! Bom, eu tô adorando esse nosso contato, espero que você também. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu aprendi em cada um dos países que eu já passei. E, claro, eu não vou conseguir me estender demais, talvez eu não consiga fazer exatamente de cada um dos países, mas eu vou dar uma panorâmica daquilo que eu trouxe como lembrança, que eu trouxe como história de vida em cada um dos locais por onde eu viajei. E você, claro, é meu convidado, então aperte esse cinto que vai começar a viagem! Então, viajante, eu tô meio saudosista, eu acho que é por isso, né? A gente vai chegando perto de uma nova viagem, a gente vai ficando nessa vibe, assim, de Caramba, eu tô indo pra um lugar novo, mas os que eu deixei pra trás, quanta coisa que a gente vive e quanta coisa isso faz parte da nossa história, faz com que a gente sinta-se mais especial mesmo, assim, sabe? Mais completo. Acho que quem tem a viagem no sangue acaba sentindo essa sensação de Poxa vida, que legal tudo o que eu já passei, quanto eu tenho ainda pra passar, quanta gente passou pela minha vida, como eu conheci gente interessante, e o mundo, gente, o mundo é muito pequeno e super vale a pena e tem que viajar mesmo pra poder conhecer mais gente, pra poder conhecer mais locais e ter essa sensação, enfim, é inexplicável, só quem viaja sabe do que eu tô falando. E falando dos lugares que me marcaram, ou das coisas que me marcaram em cada um dos lugares, eu queria começar com Toronto, no Canadá. O que eu gosto muito de Toronto, que eu achei muito impressionante, foi o fato deles serem muito receptivos, eles são muito amistosos, são pessoas que conversam contigo, que têm uma preocupação com você, não é aquela coisa fake, sabe? Eles realmente se importam, se você tá bem, se você... Isso foi em todos os lugares, assim, eu tive um relacionamento pessoal com várias pessoas por estar numa escola de idiomas, então são pessoas que você convive, mas fora isso, em loja, de as pessoas se preocuparem com o teu bem-estar, de te ajudarem, eu ainda tava numa época que eu não falava inglês direito, então tava naquela preocupação, será que estão me entendendo? Eu sempre fui muito respeitado, sempre fui muito bem-recebido, e as pessoas olhavam pra mim com atenção, me davam atenção, então eu achei isso de uma qualidade dos canadenses que eu fiquei impressionado. É bem verdade que lá, como tem muito estrangeiro morando, o Canadá é formado basicamente por estrangeiros, acaba tendo essa coisa de ser cosmopolita, de bem receber quem vem de fora. Mas, enfim, foi uma coisa que me chamou muita atenção, e outra coisa que me chamou muita atenção, e que daí não tem tanto a ver com pessoas, mas com lugares, é o fato de ter praia. É, lá em Toronto tem praia sim, tem a região de Woodbine, que é muito legal, que tem areia, só não tem onda, né, porque é lago, então não tem as ondas, enfim, mas é muito legal, e a água é super gelada, e aí são coisas que me marcaram e que me fizeram pensar no Canadá como um lugar especial e que me dá vontade de voltar, me deixa saudosista. E aí, a gente indo pro outro lado do mundo, eu diria que o que me deixa saudosista na Austrália são as praias. Gente, é muita imagem, é muita paisagem, é muita natureza diferente e de encher os olhos. Sabe, água cristalina, que junto com o verde das matas, eu não sei explicar. Eu tenho isso aqui muito próximo de mim, em Santa Catarina, mas lá tem uma pegada diferente. Eu não sei se é o astral, se é o fato de realmente a gente estar viajando, então tem esse sentimento diferenciado, a gente não tá lá no dia a dia, né, é como a gente tá aqui e acaba se acostumando. Então, eu diria que as praias da Austrália e o clima, sabe, essa coisa praiana, essa coisa da temperatura mais alta, as pessoas nessa vibe de praia, de andar de chinelo, então, poxa, isso me deixou muito feliz, é uma coisa que me deixa com muitas saudades lá da Austrália. E aí, eu fiz um vídeo aqui recente falando sobre um safário na África e eu diria que é uma experiência inexplicável. É uma experiência louca. Eu ainda quero fazer um safário grande, de verdade, na savana, não dentro de um parque fechado, mas eu já tive essa sensação e posso dizer pra vocês que... Sabe essa possibilidade de você ter acesso aos animais que você só vê no Globo Repórter? Então, é isso que eu acho bacana, assim, você tá frente a frente com um leão, frente a frente com uma girafa, e não é num zoológico, eles estão num parque, mas estão lá vivendo de maneira aberta, eles têm o controle de onde eles estão, mas eles têm muito espaço pra viver. Então, é uma coisa que me deixou também com saudade e é uma recomendação que eu dou pra vocês, se puder ter essa experiência, faça isso, porque é muito importante. E aí, também o que me deixa com muita saudade, e eu tô contando os dias pra voltar pra lá, é o fato de Nova York ser tão cosmopolita. Essa coisa de ter gente do mundo inteiro, essa coisa de ter sabores do mundo inteiro, de ter... E eu não sei explicar, é uma cidade grande, mas é uma cidade agradável, é uma cidade que funciona, é uma cidade que tem um bom metrô, que tem opções pra todos os gostos, e tem trânsito, mas você não se sente tão reprimido, eu não sei explicar. Mas essa coisa de... A sensação de que Nova York é a capital do mundo, sabe? Todo mundo tá lá, você consegue conhecer gente dos quatro cantos do planeta, e na mesma esquina, assim. Então, essa coisa cosmopolita me deixa muito feliz, e eu com muita saudade de Nova York, e eu tô aí celebrando que daqui a uns dias eu tô de novo ali, olá, né? Curtindo novamente essa vibe de uma das cidades que eu mais curto no mundo. Eu amo Nova York, e tô muito feliz de poder voltar, e aí, claro, você vai ser meu convidado. Gente, brigadão de novo pela sua paciência, pela sua audiência, a gente tá quase chegando ao finzinho do VEDA, vídeo everyday in April, e... mas logo, logo vai ter grandes novidades pra vocês aqui no canal. Eu tô buscando aí novas informações, novos formatos, e vamos ver o que vai rolar. Eu espero que você curta. Se gostou desse vídeo, por favor, não esquece aí daquele like maroto, daquele joinha bacaninha, que é importante pra gente ganhar credibilidade aqui no YouTube. E... não se esquece também das minhas redes sociais, né? Tem aí o Instagram, tem o Twitter, e tem o Snapchat. É tudo Rick Ruas, eu vou colocar aqui na tela pra que você não se perca, e que você não se esqueça. Então vai lá, já corre lá, segue, me segue, que a gente vai contar muita história junto, vai se viver bastante, e vai curtir muitos bons momentos, muitas good trips, good vibes. E é isso, gente. Brigadão, e a gente se vê amanhã. Tchau!